Ei, pão! Yes! Um! Tchum! Uh! Ouvi falar muito de ti Porque a coisa é muito linda E agora é que tu tem um aqui Vejo que és o calor que eu senti, baby Ouvi dentro pra ser leal Porque eu penso que és igual Não há nem sou nada de mal Vejo porque é tudo pessoal Ouvi falar muito de ti Porque a coisa é muito linda E agora é que tu tem um aqui Vejo que és o calor que eu senti, baby Tens um canto nesta canção Que suplica de ti a atenção Sem acento nunca terá Mais um lugar no meu coração Vai! Vai! Vem beijar Vem beijar Deixa tudo que eu senti Dostei que és o calor Vai! 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 Vem beijar Deixa tudo que eu senti Vem beijar Vem beijar Vem beijar Só lembra tempo, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos torcer em seguida Próxima música Para quite o tempo Vem beijar Vamos! 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 Mundo que está fácil Não de maneira que está bem Dizendo Não, 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 não Toda a vida não sei Mundo que está fácil Não de maneira que está bem Dizendo Não, não, não Toda a vida não sei E eu não comprei Uma dúvida que já não passa E eu não entendo Que eu não escudei Do mesmo graça E eu não comprei Mas eu não escudei do mesmo graça E eu não entendo Mas eu escudei do mesmo graça Ok? Que eu diria Vamos! Que eu diria 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 Nunca pode perder esperança E eu estou Eu sei que eu diria Que eu diria Que eu diria Que eu diria Especialmente o chato e me canta com você, ok? Yes! Boa! Sob! Yeh! Suzy! Eu entro, eu entro, eu entro fora Te damos beijos para sentir o amor Vou poder lhe granhe coração Suzy! Suzy! O amor é o primeiro Sonha que eu vou apertar tu na pele Que eu vou poder criar no mundo Oh no, oh 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 Eu sou um bote inteiro Eu sei Botei assim, botei me agrede eu Se tudo é que a minha graça é que a dor Sozinho Botei meu, botei meu 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 Sozinho Botei meu Sozinho Botei meu E assim Manda que estude, que estude, que estude a mão mudoura Estude, que estude, que estude a mão mudoura E assim Oh Zero Jum Adora aí Sozinho Botei meu, botei meu Suzy 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 Pantamau Elevante a fud Yes No way Oh Oh Assim No way Yes Oh Yes No way Quanta menina, eu gostei que eu fazia Que você lê abandonado Meu coração esqueceu de mim Apaixonado, como quem paga o mantrego Mamecego, te ajudamos no motivo Pra quem? Oh menina, tamo caiu 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 Yes, oh, si, sal Sal Esse é o Brasil, não? A não lembra tempo? Yes Pensa na coisa que me tinha falado Quanto apresente coisa tem passado Chegando também pensa na boca Claro que não, que eu te alçou Se hoje em palanqueiro não enxerreu Papai, olhei de manesteu Onde é sincero que te acordam Porque a risquete caiu Oh menina, tamo caiu Oh menina, tamo caiu Oh menina, tamo caiu Oh menina, tamo caiu E esse é o último pato Obrigado, vigilão Gostei Tirou uma do rima Obrigado, gente Doei Eu sei Obrigado, gente Eu sei Bonito, bonito, bonito Doei Vamos lá, doei Esse mundo tem chevosa Esse mundo tem chevosa A noite deixa nos errar E deixa nos famílias Nós estamos com vida melhor Na terra ali sem garantia Essa é a palavra Obrigado a todos Ok Já nasce uma noite em minha terra A noite em minha espécie Esse destino está vencem a desejo Quem está lhe sempre tão brava Mas nós nunca esperamos contra o nosso destino É por isso que me dão forro Não sei saber mais Não sei saber mais E cantar aqui em minha Não sei saber mais Um tab Macapá Canaia cerca Com umas famílias Lainha terra querida É ok MITA de vilã É assim, é assim, bonito! Tudo bem, tudo bem, tudo bem! A crema pia, o tom de fogo Mons carambi, o da sonho Porto novo, cidade velha É por isso que me dança Não perdem! Tudo bem, tudo bem, tudo bem! Vamos, vamos! Mais junte, mais junte, mais junte! Vamos! Vamos! Mais junte se eleva Oh no, me compartilhas Mais junte se eleva Tá ficando Mais junte se eleva Oh no, me compartilhas Obrigado,аетos! Obrigada! Obrigada.